Música Você que acompanha a página Lapada Lapada, um grave acidente aqui na Estrada da Guia Bem na entrada aqui dá acesso ao Distrito de Água Sul Segunda informação, esse veículo Gol conduzido pelo Thiago Soares Moreira Vinha de Cuiabá sentido a guia, quando de repente ele bateu no último leixo de uma carreta Que saia aqui de uma empresa de cimento Rogério Adriano, cabeça de urso para o Lapada Lapada Música 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 Música